Olá pessoal, tudo bem? Estou trazendo para vocês hoje uma massa muito saborosa Fertutina carbonara, gente, ela é boa demais, é uma delícia essa massa E quero aproveitar e agradecer as pessoas assistindo meus vídeos, muito obrigada pessoal E você que está chegando agora, dê seu like, compartilhe e ative o sininho das notificações Para ser notificado quando eu vier vídeos, obrigada pessoal, vamos lá começar a fazer a massa? Para iniciar aqui o nosso Fertutina carbonara, eu vou precisar dos seguintes ingredientes Azeite, 3 ovos, eu vou usar licrim, sal, pouco sal pessoal, porque eu vou usar manteiga e tem sal na manteiga 2 cebolas, alho, eu tenho um tempero aqui que eu vou colocar, um tempero caseiro Salsinha e cebolinha, 200 gramas aqui de creme de leite, 150 gramas de bacon O queijo parmesão e a massa Fertutine Eu tenho aqui aproximadamente 250 gramas de macarrão Eu vou seguir as instruções aqui para cozinhar de 7 a 9 minutos do cozimento Aqui está falando as instruções, não há necessidade de colocar óleo nem sal Então eu vou seguir as instruções Tenho aqui aproximadamente 250 gramas de macarrão Lembrando que eu vou usar 2 litros e meio de água para cozinhar esse macarrão Então vamos iniciar Vamos fritar o bacon E fogo baixo para não queimar Vou acrescentar uma colher de manteiga com sal E uma colher de azeite Deixar fritar Fritar aqui em fogo baixo Enquanto isso pessoal Aqui a água já está fervendo Eu vou colocar a massa para cozinhar De 7 a 8 minutos Como dizem as instruções Não há necessidade de eu colocar óleo nem sal na água Vou colocar aqui aos poucos Já está frito aqui o meu bacon Vou colocar a cebola Molho caseiro que eu tenho em casa Tem um pouco de pimenta Um pouco picante Vou colocar o alho Cheiro maravilhoso Bom demais E vou colocar o alecrim Estou adaptando as minhas coisas aqui em casa Então a carbonara Eu pelo menos faço do meu jeito E deixar reservado Vou desligar o fogo aqui E tapar aqui Os 3 ovos Os 3 ovos eu vou bater Bem Colocar o sal Bati bem Coloquei o sal Vou colocar o creme de leite Bati bem Bati bem Bati bem Aqui tem o sal Os ovos E o creme de leite Agora eu vou colocar aqui 50 gramas De queijo parmesão Aqui é o momento De colocar Orégano Pimenta do reino Pimenta branca O que você tem Eu vou colocar Esse merquim aqui Para dar um destaque É um pouco picante É uma delícia Esse merquim Oito minutos Está al dente Deixa eu desligar O fogo aqui Pessoal Esse aqui Estava reservado Eu vou colocar O molho Colocar o molho aqui Então não se preocupe É por causa do ovo Que o ovo é cru Aqui ele já vai dar Uma pré-cozida O fogo está bem baixinho Aqui E colocar o macarrão Aqui A massa Olha que maravilha Que é isso Aí eu vou desligar Aqui E por último Eu coloco A salsinha Cebolinha Cheiro maravilhoso Já provei aqui O tempero está ótimo Agora eu vou colocar Aqui no recipiente Colocar o queijo parmesão E hora de servir Ficou o nosso prato Petutinha carbonara Maravilhoso Pessoal Vale muito a pena fazer É muito saboroso Vamos almoçar Pessoal Uma delícia Viu Então meu almoço Hoje é arroz Petutinha carbonara E frango Agradeço a você Que ficou com a gente Até o final do vídeo Muito obrigada Até o próximo Tchau Deus abençoe